E aí galera que acompanha a Rádio Sou Mais o 15, tudo bem gente? Antes de tudo, vamos de mensagem positiva, né? Pra começar o dia bem. Por mais difícil que seja, nunca deixe de acreditar em dias melhores. Essa é uma mensagem muito boa pra começar nosso dia, gente, sério. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o aluno Gustavo Mendonça do Colégio Santíssimo Sacramento, aluno do nono ano B, e eu quero mandar um abraço a todas as pessoas dessa sala maravilhosa. Um beijo pra vocês. Indo pro assunto principal de hoje, hoje eu vou estar falando de uma obra muito querida, que é o 15, escrito por Raquel de Queiroz. Um tema muito importante no nosso Nordeste, que devemos saber. Muitos de vocês já sabem falar a verdade. Que faz uma certa referência ao banditismo social. Vamos entender então. A obra, o 15, escrita pela jovem e inteligentíssima Raquel de Queiroz, estreou em 1930. Sim, ela já não é tão mais jovem e nem sua obra. Porém, os assuntos são atuais. A obra retrata sobre a grande seca de 1915, sem trazer uma lição, mas sim uma imagem de vida. Como sabemos, nem todos nós nascemos com uma quantia no banco, onde não precisamos nos preocupar em passar necessidades. Infelizmente, o banditismo social está presente na vida daqueles que não carregam riqueza nas suas costas, e que andam com medo de morrer de fome, ou então morrer de sede. Na obra, Chico Bento representa muito bem essas vítimas de descaso, o qual foi até visto como um ladrão. E não acreditava, gente, sério não. Só por tentar sobreviver na seca, aí foram lá e compararam com um ladrão. Sacanagem. Para vocês entenderem melhor sobre a ideia de ser comparado a um ladrão, vou estar lendo um trecho do livro aqui para vocês. Abre aspas. Meu senhor, pelo amor de Deus, me deixa um pedaço de carne, um tiquinho a menos, que deu um caldo para a mulher, mas os meninos. Foi para eles que eu matei. Já caí em tanto fome. Não dou nada, ladrão, sem vergonha. Nada sem vergonha. Fecha aspas. É, galera, essa realidade deles vivida na obra, né, é muito triste. E é, hoje mesmo assim, hoje em dia, pode-se fazer essa comparação. Infelizmente, galera, chegamos ao fim do programa. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do assunto discutido hoje. Eu quero agradecer às alunas Amanda Araújo e Lavínia Oliveira, do Colégio Santíssimo Sacramento. A Cacau Show também e a Lâmpada, que fizeram que esse programa realizasse. Um beijo para vocês e não se esqueçam. Hashtag Sou Mais Santíssimo. Eu quero agradecer também à professora Camille, professora de História. Um abraço para ela. E à professora Adriana, professora de Português. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.